Vamos lá, episódio 5 da temporada, o 8 ou 7 de Boku no Hero, já não sei mais, 140 também já não sei mais, é muita divisão né gente, pelo amor de Deus É episódio não sei o que da temporada não sei o que, aí se junta tudo na Contra, episódio 100 e não sei quantos, ah, episódio de Boku no Hero de 2024, é o que importa Opa, vamos explorar um pouco os vilões aqui nesse episódio, mais né, os vilões, lugar abandonado É onde ela morava eu acho, hein, ela tá visitando a casa onde ela morava, por quê? Eu não lembro de a gente ter visto uma história dela, tipo, eu lembro dos flashbacks dela, mas eu não lembro de ter, tipo, sabe, uma história Aí, tá vendo? Exatamente, então vamos ver agora Que horror Que horror As flores, essas flores estão em todos os animes Que horror, gente Olha esse dab Eu nasci pronta Amanhã Nossa, mano Ô, vamos com calma aí, ô Dabi Mano, já chegou o momento? Nossa senhora Nossa Meus amigos Caraca, deu ruim Assim, deu ruim não, já tá dando ruim, já tá dando horrível Mas isso já rolou um time skip da semana que a gente tinha ou porque ele falou que amanhã Que porra é essa Nossa, ele tá com muita dor E aí E aí cara, esse lance do spinner assim, não é que tá ruim, mas eu acho que foi tão jogado isso dele, eu acho que dava pra ter explorado isso um pouco mais, porque ele tá tendo uma importância muito grande eu não lembro, eu acho que eles conseguiram fazer eles conseguiram fazer esse trabalho de tipo, dar importância pra um personagem que não tinha importância, muito bem em vários personagens, tipo no episódio do traidor lá, enfim mas no spinner eu sinto que tipo, sabe, sei lá, tão rando mas vamos ver let you down, nossa senhora tô achando que rolou time skip, mano olha os robôzinhos é mesmo, e os heróis das outras das outras escolas e e ah, então não rolou, não pulou ainda não mano, mas Meu Deus, cara Será que a gente vai ver a outra escola nesse episódio? A outra sala, quer dizer Porque é igual eu falei no episódio passado Que eles estão mostrando todo mundo por ser a reta final Nossa senhora E o que virá depois? Eita, agora vai, hein? Agora vai Estado de sítio Olha a menininha aí Por que o cara está chocado? Mano, o pau vai torar mesmo a partir de agora, é isso? Ah, está chocado porque foi fácil demais? Não, aquele carinha ali tem que ser pego, não é possível Eles estão se despedindo Uma pena que não deve morrer ninguém, né? Aqueles que gostam de morte Que Boku no Hero não tem o coragem de matar ninguém Só tiveram o coragem de matar a nossa querida Star E eu estou falando de morte relevante, tá, gente? Não vem com morte de figurante, não, tá? Troia Troia Eu estou esperando o momento do All Might, mano Porque, cara, o All Might pra mim já dá pra ter morrido Lá na segunda temporada Ou terceira, sei lá E eu fico muito com o fato dele estar vivo Tanto ele quanto o velho lá Só que o velho nem tanto Porque o velho só some Agora o All Might, ele fica aparecendo em tela Não faz porra nenhuma Então, assim Eu sei que ele não deve dar algum momento pra ele destacar Mas eu espero que seja bom Porque se não for bom Eu vou falar assim Mano, não acredito que ele não morreu pra isso Não, não acredito que ele não morreu pra isso E essas blusas, por que ele não tá com uma blusa? Eu sou bem estranha Oxi Oh, yeah Pior que eu sinto um empatia pela toga. Eu não sinto nenhum pingo de empatia pelo Shigaraki, mano, eu sinto pelo Dabi e sinto pela toga. Agora o Shigaraki eu quero que você se foda também. Eu sei que ele teve um passado triste, que ele merece... Não que merece, não. Eu ia falar merece a segunda chance. Não, aí já é demais. Mas... né? Que dá pra entender a história e tudo mais, mas... Sou mais o Dabi e a toga. Em relação à empatia. Hum... Eu vou te mostrar um pouco. Tu juro? Vocês acham que ele vai sair vivo dessas? Estou perguntando para as pessoas que não leram o mangá. Sei lá, eu não acho que ele vai sair vivo dessas não, mano. É muito difícil. Porque assim, todos esses vilões aqui fizeram coisas... Três dias depois. Ih, tá rolando o time skip. Eles cometeram muitas atrocidades para eles serem perdoados, mano. Não acho que vai rolar. Isso é trilha. E aí, vamos lá. O que eu quero ver? O que eu quero ver? Olha esse cara mano, esse cara da gente nem pode gerar essa máscara Meu tio Eu não é que não há nada Eu não sei se você quer fazer desesperação Meu tio Mas disso Então, vai lá Tudo bem Mano, mas... Estão mentindo né? Não, os pais do garoto Mano Ah, ele vai Meu Deus, ele vai ficar de frente a frente Com o querido Lula O desquerido, no caso Oxi Caraca Mano, a cara dele de depressão Meu Deus Para ele, se tiver falta de água E alguém tiver indemnidade de produzir água Que ele vai mandar e mandar em tudo Ele vai ser o chefão, né Porque ele vai dar água, vai dar abrigo Vai dar segurança e tal É isso que eu entendi Nossa, mano Até trilha Não, peraí Não, não é possível Eu achei que uma armadilha é para ele Mas não era Meu Deus Cara Meu Deus Cara Ah, mano Foi vacilo Foi vacilo Foi vacilo Mano, foi vacilo Foi muito vacilo Não interessa Não interessa Aquelaleta é esta coisa Foi vacilo Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Peraí Vá fora Oue Vai fora Vai fora Brasil Ahoritudo Não interessa Não é possível? Eu te vi. Mas você se transforma com oم. E aí você vai derrubar em cima do mundo da sua vida. Caralho, mano. Então era armadilha pro... No! Tch, 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 tch. Vamos embora, Brasil, mundo! Mano, mano, mano Meu Deus Mano, mano, mano 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 Mano, mano